Bem-vindos a um novo vídeo! Sabemos que vocês adoram versões creepies de seus desenhos animados. E, entre eles, o rei da Disney sempre se destacou. Na verdade, estamos falando do Mickey Mouse, especificamente de um episódio perdido que alguém encontrou e publicou na internet suas impressões. A história começa assim. Era noite. Por volta da meia-noite e meia, e o tempo estava horrível. Chovia, e os trovões eram tão fortes que pareciam verdadeiros terremotos. Eu estava no meio de uma partida de videogame incrível com um amigo. Quando tive uma ideia e lhe perguntei, Você estaria interessado em ver Mickey Mouse e Shorts? Quando fiz a pergunta, já sabia a resposta, porque a verdade é que nós dois amávamos Mickey. Ele me disse, Claro! Eu já tinha o CD da série em mãos, Então, inseri rapidamente e o capítulo começou. A princípio, só vimos uma tela preta, em torno de 10 segundos. Depois, apareceu o título com um fundo avermelhado e letras pretas. Alguns segundos depois, ouvimos uma voz sinistra com uma música horripilante de fundo que dizia, Mickey, o assassino. Depois dessa introdução, o capítulo começou com sua música alegre de sempre. Na cena, podia ser visto como Mickey caminhava assobiando quando de repente viu o pateta chorando. Mas seu choro era estranho. Parecia uma criança de verdade, não um desenho animado. Isso fez meu cabelo ficar em pé. Para falar a verdade, a animação era muito pobre, como se os cartunistas tivessem a criada pela metade. E fiquei especialmente impressionado com o fato de que as vozes dos personagens não eram como eu me lembrava. Além disso, os movimentos eram muito reais e fluidos. Não se movia como um Mickey de desenho animado, mas como uma criança de carne e osso. Quando Mickey se encontrou com o pateta, ele disse, O que há de errado, pateta? Nada, Mickey! Ele respondeu, Se não tem nada acontecendo com você, por que está chorando? Mickey voltou a perguntar. Mas na cena vimos no rosto do Mickey que era evidente que o outro não iria responder. Houve um breve silêncio, então acrescentou, Por que não vamos para minha casa? Você estará melhor lá! Pateta concordou e começou a andar. A cena seguinte foi traumática. Vimos como o pateta andava de costas e, de repente, Mickey apareceu com uma faca e começou a esfaqueá-lo de uma forma extremamente selvagem. Os gritos da vítima soaram surpreendentemente reais, tanto que era quase insuportável. E quando tudo parecia ter terminado porque estávamos vendo Mickey retirar a faca, voltou a fazer novamente com ainda mais força e, desta vez, na têmpora. Depois começou a rir como se estivesse possuído por um demônio. Isso foi acompanhado por uma música aterrorizante e uma trilha de risadas. A cena ficou preta por alguns segundos e logo começou a nos mostrar fotos reais em intervalos. Nela podia se ver um homem vestido de Mickey em um lugar desconhecido. Estava iluminado apenas por uma lâmpada, mas ao seu lado podia se ver vários cadáveres em decomposição. Havia sangue por toda parte e a cena dava vontade de vomitar. Nas imagens seguintes, o mesmo homem olhava fixamente para a câmera, o que nos deu um verdadeiro terror. Parecia que estava olhando para nós. E justo nesse momento, uma música começou a tocar e a voz voltou novamente. Vocês serão os próximos. Nesse momento, decidi que bastava. Então me levantei e tentei remover o disco do player. Mas, infelizmente, não funcionou. Tivemos que continuar vendo fotos, as seguintes, de crianças horrivelmente mutiladas e várias pessoas mortas. As imagens estavam ficando cada vez piores e mais realistas. E, de repente, a animação voltou. Vimos como Mickey devorava o que pareciam ser vísceras humanas. Havia um corpo em decomposição por todos os lados. Ele mastigava com a boca aberta, fazendo um barulho nojento. Ao fundo, tocava uma melodia como a de uma caixa de música e se escutavam murmúrios. Nesse momento, a animação era de muito mais qualidade. E, quando terminou de mastigar, Mickey olhou para a câmera e, rindo descaradamente, disse Se vocês dormirem, os torturarei em seus sonhos. A tela ficou preta e, em letras maiúsculas vermelhas, podíamos ler Continua Então vimos mais cadáveres e, depois, os créditos. Eu fiquei totalmente atordoado. É assim que o episódio deveria terminar? Como isso vai ser um programa para crianças? Falei, meus pensamentos em voz alta, mas meu amigo parecia me ignorar completamente. Estava muito pálido e, de repente, disse A verdadeira dor nunca é revelada. Nesse momento, foi até a cozinha e enfiou uma faca na garganta. Eu gritei, completamente apavorado. Liguei para a polícia e vieram em seguida. Levaram o corpo do meu amigo. Entre lágrimas, lhes contei o ocorrido, mas não sei se acreditaram em mim. Acho que tudo foi culpa minha. Se eu não tivesse colocado o maldito episódio, nada disso teria acontecido. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho